Vamos retomar nossos estudos. Está ok o áudio aí? Então, gente, estávamos falando sobre Guerra de Canudos, também chamado de Revolta de Belo Monte. Então, gente, boa parte do conteúdo, boa parte do nosso assunto já foi debatido na aula anterior. Quem for fazer o Enem, eu falo o Enem, não te esquece que a Revolta de Belo Monte está inserida naquelas revoltas da República Velha. Nós tivemos várias e várias revoltas naquele contexto da República Velha, também conhecida como República das Oligarquias. Tivemos a Guerra de Canudos, Contestado, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Revolta do 18 do Forte, tivemos o Cangaço. Então, vocês têm que pensar, gente, fora um pouco da caixinha. não somente no conteúdo em si, mas todo o contexto, tudo aquilo que cerca o conteúdo a Revolta de Belo Monte. Ok? Boa noite a todos. Então, vamos lá, vamos seguindo. aqui nós temos o fim, já, né? A derrota do movimento. Eu expliquei isso aqui na aula anterior. Por que o movimento foi destruído? Por que ele foi desarticulado? Por que os latifundiários estavam perdendo sua mão de obra? Os latifundiários estavam perdendo seu poder na região? A Igreja Católica também. A Igreja Católica perdia influência, perdia fiéis, perdia dinheiro. Por Antônio Conselheiro pregar a desobediência civil, em muitos casos, inclusive o não pagamento de impostos, isso ia de contra os interesses do Estado baiano. Isso ia de contra os interesses do Estado brasileiro, né? Aí está mostrando, gente, as expedições, expedições militares que se dirigiram para Canudos, para derrotar o movimento. Eu já falei para vocês, se não falei, repito, aqui muitas das bases militares eram organizadas ali em queimadas, e depois eles fizeram o acampamento no morro, podemos assim dizer, na frente de Canudos. Olha o nome do morro. Presta atenção no nome desse morro aí, gente. morro da favela, né? Aqui, depois da terceira expedição, já o Antônio Conselheiro, morto em setembro de 1897. Não foi fácil, tá, gente? Não foi fácil para as tropas militares desarticularem o movimento, para as polícias militares dos Estados desarticularem o movimento, já que eles conheciam, os moradores de Belo Monte conheciam muito bem a região, já estavam muito bem acostumados a viver naquela situação de seca, né? E os militares sofriam muito, gente, para chegar lá. Quando eles chegavam lá, eles já estavam muito cansados. Então, por isso, nós tivemos também, inicialmente, muitas vitórias, né, do movimento liderado por Antônio Conselheiro. O governo, gente, ele não sabia o tamanho exato, né, da revolta de Belo Monte. Ele não sabia o tamanho exato dos seus moradores. Eles pensavam que seria muito fácil desarticular o movimento, pensavam que era uma dúzia de homens armados, quando eles chegaram lá, viram que era um verdadeiro exército. Centenas e centenas de pessoas estavam preparadas para defender a cidadela, né? Então, tá aqui, ó, tivemos muitos bombardeios, ó, o negócio foi muito grave, tá? o negócio foi muito cruel quanto a questão da, da falta de alimentos, né, da proliferação de doenças, isso, eles fizeram um cerco muito selvagem, né, muito, estrategicamente militar, militarmente falando, né, muito bem feito, e aí não conseguia entrar ali, é, alimentos, não conseguia entrar água, não conseguia entrar remédios, então eles ficaram isolados, no interior do sertão, do sertão, do sertão, do interior, do interior, lá na caixa prego, longe pra caramba, eles ficaram cercados pelas tropas, e nós tivemos epidemias de diarreia, varíola, e tudo mais, né, no final, 25 mil a 35 mil rebeldes morreram no combate, né, esse número, logicamente que esse número nunca vai ser um número exato, né, mas eu sempre coloco aí, vamos pensar em 10 mil, 10 mil pessoas, né, 10 mil pessoas mortas, gente, né, é muito cruel, né, é muito rápido, né, em poucos meses num confronto como esse, e pessoas pobres, pessoas miseráveis, eles não quiseram se entregar, né, lutar até a morte, com o Antônio Conselheiro, até hoje nós não sabemos direito como ele morreu, né, existe umas teses que ele morreu de estilhaço de bomba, de diarreia, enterraram o corpo dele, depois desenterraram pra poder tirar aquela foto lá, né, então, foi um negócio muito cruel, tá, o exército, ele cometeu muitas atrocidades, o que eu sempre falo em salário de aula, gente, você policial militar, as forças armadas, sei lá, você tá numa troca de tiro, né, você mata, você morre, é até aceitável, faz parte do contexto militar, agora é outra coisa, é você amarrar, é, o indivíduo, e dar um tiro na nuca dele, estando rendido, né, então nós temos algumas narrações de muitas selvagerias que o exército brasileiro comentou aqui, durante muito tempo isso foi esquecido por Euclides da Cunha, tá, gente, não esqueçam, gente, Euclides da Cunha, obra, Oi Sertões, né, ele era tipo um repórter de guerra, um grande literato, né, e ele presenciou, né, esses confrontos, é, diretamente, e depois ele escreveu o livro, né, Oi Sertões, não esqueçam, tá, gente, se aparecer na prova do Enem, em concurso público, Oi Sertões, pode crer que ele tá falando de Euclides da Cunha, e pode crer que 90% o texto vai estar falando sobre Belo Monte, sobre Canudos, aí nós temos uma imagem, né, Igreja de Santo Antônio, Igreja Velha, em ruínas, após o ataque, né, tá toda furada de bala, mostra o estado em que o canioneiro deixou arraial, o fim da guerra provocaria meia culpa generalizada, devido à divulgação das atrocidades cometidas pelo exército, né, Depois de certo tempo, o exército, né, ele acabou reconhecendo, em parte, essas atrocidades, tá, em parte, né, gente, eles fuzilaram pessoas, eles cortaram cabeças, membros, espalharam ao redor das cidades, nas estradas, nas estradas que davam acesso a Canudos e as outras cidades, eles estupraram mulheres, né, então não foi tanta honra e tanta glória a participação do exército, né, dentro desse contexto do fim da revolta de Belo Monte. O que houve em Canudos, né, essa é uma questão que muitas das vezes eu não tenho tempo de debater em sala de aula, né, Existe três conceitos que vocês devem dominar. Estão ouvindo aí, gente? Está ok o áudio? Eu acho que essa é a parte mais importante da aula, relacionada a conceito. Vocês estão ouvindo aí, gente? Está ok? Ok, ok, ok. Três conceitos, gente. Sebastianismo, milenarismo e messianismo. Repetindo, sebastianismo, milenarismo e messianismo. Cuidado, gente, com o último conceito, o messianismo, tá? Muito cuidado, preste atenção. Sebastianismo, esses três conceitos, gente, estão associados ao credo, ao crer, ao acreditar, né, o que houve em Canudos, o que eles acreditaram em Canudos que poderia existir, né? Primeiramente, sebastianismo. Todo mundo aqui já ouviu falar em Dom Sebastião, em São Sebastião, né, um rei de Portugal, preste atenção, um rei de Portugal que lutou contra os muçulmanos e seu corpo desapareceu. Virou uma lenda, né, virou uma verdadeira lenda, né, e depois disso, Portugal foi dominado por Felipe II da Espanha. Viaja comigo, né, isso lá no século XVI, tá, gente, século XVI. Então, gente, a partir da morte do rei Sebastião, Dom Sebastião, criou-se, né, a Igreja Católica, com todo o respeito, tá, gente, mas a Igreja Católica, ela adora inventar santos, né, e aí inventaram o São Sebastião, que um dia iria reaparecer em Portugal para salvar Portugal de todas as mazelas sociais, econômicas, etc. O rei São Sebastião, juntamente com seus cavaleiros encantados, iriam salvar o povo. essa é a crença lá em Portugal. Essa crença, gente, ela foi trazida para o Brasil, e ela está muito presente na revolta do contestado, né, revolta do contestado, isso já é outro assunto, né, a revolta do contestado, ela aconteceu ali na área de fronteira, entre Santa Catarina, e Paraná, já no século XX. Então, os indivíduos que estavam nesse movimento social e religioso, lá no sul do Brasil, eles acreditavam nisso, tá, agora vamos para Canudos. Olha o que a Vanice Galvão fala, nos fala, foi utilizado, a questão do sebastianismo, foi utilizado por repórteres, parlamentares, e etc. Esse termo foi utilizado, usado no Luís, exclusivamente como sinônimo de monarquismo, mas em Canudos, praticamente não se encontrava sinal de sebastianismo. Então, segundo muitos historiadores, gente, não existia muito essa crença, quase inexistente, insignificante, era utilizado como sinônimo de monarquista, já que acusaram eles de serem monarquista. monarquista. Em suma, não existia o sebastianismo em Belo Monte. Vamos para o milenarismo, milenarismo de milênio, de uma grande guerra, de um grande, de um apocalipse, de um fim de uma era, o início de outra era. Então, o Antônio Conselheiro e seus seguidores, eles falavam muito nisso, vai acabar esse sistema republicano, essa história que nós estamos vivenciando agora, e vai surgir uma nova era, uma era de Jesus, uma era de Cristo. Gente, isso tinha alguns vestígios lá, nós tínhamos em alguns momentos, em alguns textos, eles e ele falando sobre essa questão, mas também era muito fraco. Você observa textos lá dos próprios moradores de Antônio Conselheiro, falando que poderia ter um novo momento histórico, mas não um momento histórico associado à história como conteúdo, à história como disciplina. O momento histórico é o momento deles, uma nova realidade, inclusive espiritual, um novo contexto socioeconômico. Era isso que eles queriam dizer. Não é que eles afirmavam 100% que o mundo ia acabar e no outro dia só os puros iriam sobreviver. Então, essa ideia do milenarismo, ela tinha apenas alguns vestígios. Era fraca no meio de Belo Monte. E chegamos aí ao messianismo. Ah, gente, aí sim é questão de prova. Muito cuidado, tá, gente? messiânico. Tu sabes quem foi o único messias, né? O único messias foi Gésios. Gente boa, Gésios, transformava água em vinho. Gente boa. E o Gésios, ele é visto na história como um revolucionário, né? Só que o Gésios dizia que tudo que iria acontecer estava num plano espiritual. o Império era do pai dele, não entenderam a galera do Império Romano mandou matar ele, né? Então, gente, o Antônio Conselheiro, gente, jamais ele falou que ele era o messias. Se ele falasse isso, ele seria um doido, né? Ele falou que a galera poderia seguir ele, que ele iria ensinar a palavra e que a galera poderia ser salva. O que ele fala, o que ele falava era o que os padres até hoje falam, né? Em acreditar na palavra, seguir a palavra de Deus, né? E, quando a gente morrer e tudo mais, a nossa alma iria para o céu, né? Então, não era nada demais, tá ok? Então, meus amiguinhos, o Antônio Conselheiro, ele não se via, não se autodeclarava como messias, mas a galera que seguia ele via assim, gente, ele como messias. Os seus seguidores, né, apaixonados, acabaram transformando ele como verdadeiro, uma figura mitológica, um mito, né? Ele é o salvador, ele é o cara, o cara te dá comida, te dá proteção, né? Te dá conhecimento da palavra de Deus, ele é o messias, ele é o cara. Então, tudo depende do referencial, tá certo, gente? Então, o Antônio Conselheiro, ele não se via como messias. Alguns e muitos dos seus seguidores o viam como messias. Se você for pegar o termo messianismo quanto à questão de um movimento carismático, religioso, né? Você pode fechar a ideia assim, o movimento de Belo Monte, ele foi o movimento messiânico. Ok? Olha lá, gente, esse é um filme antigo, né? Eu quero que vocês assistam esse filme, ele está no Yutoba, é um filme da Rede Bobo, da Globolixo, né? De Cláudio Abreu, Paulo Betts, né? É um filme antigo, tá? E do José Wilker, já faleceu José Wilker, né? Eu quero que você observe como é colocado aí, né? Uma barba grande, um cajado, né? É a própria pessoa de Jesus. Então, o filme encarnou essa ideia, o filme comprou essa ideia de Antônio Conselheiro ser o Messias. Lembrando que o próprio conselheiro não aceitava tal ideia. Agora, nós chegamos numa parte da aula bem top, top, top. eu adoro ler isso daqui com vocês, né? É a questão dos documentos, tá, gente? É a questão da literatura, né? Opa, 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 voltemo, 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 né? Então, observa o que está escrito aí, gente. Louvado, lembrando, gente, que esse é um documento de época, então, a grafia é a grafia da época, né? Louvado nosso senhor Jesus Cristo, Belo Monte, 3 de Débro de, não dá nem para entender um pouco, né? É um enrolado, tá? Rosendo Estimote, boa saúde, em companhia da sua fama, meu conselho, fama ou família, né? Meu conselheiro, conselheiro, está procurando por vocês, venha embora breve, que está vendo não entrar, me, ninguém, caso, os republicanos, republicano, venham, com sentido, assim, diz meu conselheiro, o que eles apanham, mata, venha, morrer, nos pés do bom, Jesus, o conselheiro, disse três vezes, que, o, que, morreu, Belo Monte, ele agarante a salvação. Deu para vocês entenderem isso daí? Respondam para mim, eu coloco isso em sala de aula, o pessoal fica olhando para a minha cara, com cara de pateta, o pessoal, eu não estou entendendo, né? Observa a grafia, né? Gente, muitas pessoas eram analfabetas, ou semi-analfabetas, No, no sertão brasileiro, no Brasil, de forma geral, né? Então, às vezes, uma pessoa escrevia, e ela não sabia, todo domingo da língua portuguesa, claro, nós temos que respeitar, né? Aí, em alguns cantos do Brasil, gente, a pessoa pagava para uma pessoa, escrever uma carta, só que a pessoa que escrevia, ela também não sabia escrever direito, né? Eu quero que você entenda a essência da carta, do bilhete, né? Alguém que mora lá em Belo Monte, eu acho que é 3 de outubro, não diz o ano aí, né? Está convidando o seu familiar para ir morar lá, que lá é bacana, que lá é legal, né? E se for para morrer de fome, é melhor morrer lá com o Antônio Conselheiro, porque ele a garante a salvação, né? Então, ele garante a salvação. Como é que ele iria garantir essa salvação, gente? Ele tinha poderes superiores, ele dizia isso, Ah, eu tenho poder, né? Compre um grão de feijão, que você vai ficar curado, jamais. Ele a garantia a salvação, propagando a palavra de Deus. Simplesmente isso, tá? Olha aqui, agora a literatura, um trecho literário, de época. Nunca houve roubo, nunca houve opressão, todos eram livres e iguais, todos trabalhavam e rezavam, dando graça ao Senhor, o bom Jesus. Então, novamente, gente, você pega um texto de época, um texto escrito por alguém que vivenciou aquele momento histórico, ou por alguém que vivenciou o pós-destruição de Belo Monte, mas ele deixa expresso que era bom morar lá. Ele deixa para a sociedade esse documento histórico, isso também é um documento histórico, que lá não tinha roubo, lá não tinha opressão, lá as pessoas eram livres, lá as pessoas eram tratadas com respeito, né? Então, nós não podemos comprar, gente, nós, enquanto pessoas contemporâneas, estudiosas da história, nós não podemos comprar a imagem que era vendida pela imprensa na época, nós não podemos comprar a imagem que era propagada pelo governo, pela grande mídia daquela época. Não, gente, era bom morar lá, era tranquilo, só que aí tu já sabe, todo mundo que aparece para fazer o bem na história, tu sabe o que acontece. com toda a fidel guia, já vem os reis mais perto, fazendo grande harmonia, cai Dom Pedro II, para o reino de Lisboa, acabou-se a monarquia, e o Brasil ficou à toa, e o Brasil ficou à toa, Euclides da Cunha, Caderneta de Campo, né? Euclides da Cunha foi lá, né? Na região, lá de Belo Monte, e registrava isso, né? No seu caderninho, na sua caderneta de campo, né? O que as mulheres cantavam, o que os poetas do sertão falavam, ele anotava, e observa, olha, com toda a fidel guia, o que é fidel guia? Com toda a nobreza, lá vem os reis fazendo grande harmonia, então ele valoriza a figura do reinado, né? Só que não quer dizer, gente, que ele é apaixonado politicamente pelo sistema monárquico, que ele queria acabar com a república, e instaurar uma nova monarquia, isso é coisa de doido, e isso o Antônio Conselheiro não queria. Cai Dom Pedro II, o Dom Pedro II, né? Sofreu um golpe militar, não esqueçam disso, a proclamação da república foi um golpe militar, né? Ah, outra coisa, gente, estou gravando essa aula no dia 14, 14 de maio, né? E a Princesa Isabel, no dia 13, né? Ela não foi a salvadora dos escravos, bem, né? É mais um mito da história do Brasil. Pois bem, né? O Brasil ficou à toa, ou seja, o Brasil ficou lascado, o Brasil ficou ferrado, o Brasil ficou numa situação muito ruim. Então, aí é uma crítica ao Brasil na situação atual, naquele momento, do sistema republicano. Deixa eu enquadrar aqui um pouco mais. Olha aqui, gente. Presta atenção. aqui é a visão preconceituosa da época. Aqui é a visão da imprensa. Aqui eu peguei um exemplo, porque eu gosto muito, porque eu estudo muito, inclusive a minha tese de pós-graduação, eu trabalhei um pouco com essa revista, revista, revista ilustrada, do italiano Ângelo Agostini, né? Então, o Ângelo Agostini, na sua revista, ele coloca uma visão totalmente equivocada, né? Muitas lendas e mídias se criaram em torno de conselheiro, né? E a revista ilustrada, em janeiro de 97, no começo de 97, lembrando que a cidade ainda não tinha sido desarticulada, né? Foi lá outubro, novembro, né? Então, olha lá, observamos. Aqui o destaque para a imagem. Não sei se dá para tu ler aí. Pela Bahia, o célebre conselheiro, tu consegue essa imagem facilmente na internet, tá? E também está lá no nosso slide. Lembrando, gente, que a nossa curtida de slide está lá no vídeo anterior, tá? Eu botei lá na descrição do vídeo e no comentário. Pela Bahia, o célebre conselheiro tem dado o que fazer e pode-se mesmo dizer que tem pintado o diabo. Então, imagina, gente, que o Antônio conselheiro iria fazer isso, né? Então, aqui já ele correndo atrás do povo que não era seu seguidor. atirando-se como gatos abofes a todos aqueles que não comungam com suas ideias fanáticas. Puramente engrossamento restaurador. Então, a imprensa está chamando ele de fanático. A imprensa está chamando ele de restaurador. Ou seja, ele quer restaurar a monarquia, algo que passava longe de Antônio conselheiro. Essa imagem, gente, ela é bem interessante. Eu acho que é a mais legal de todas. Eu quero que você leve isso para todo o seu estudo de história. A mulher, gente, a mulher, aí, ela é símbolo da República. No Brasil e na França, houve uma personificação da República. e essa personificação, ela foi dada na França, pelas Marias. Lá eles chamavam durante a Revolução Francesa, viaja comigo, viaja comigo. Estamos aumentando o nível da nossa aula. Então, na Revolução Francesa, era muito comum você ver isso. Inclusive, depois, nos quadros que após a Revolução Francesa. a mulher é símbolo de luta. A mulher é símbolo de coragem. Foi com muita coragem que foi instaurada na Revolução Francesa o sistema republicano. Depois, ele foi desarticulado, lógico. Então, isso foi propagado, gente, por todos os cantos do planeta. Por todos os cantos do planeta. Então, aqui no século XIX, você observa isso. é no Brasil, gente, e aqui em Belém-Pará, na nossa capital, é muito comum você ter o nome de praças. Praça da República. E no centro, é o quê? É uma mulher. Lá, uma obra, um busto, uma estátua, é uma mulher. Em Belém-Pará, nós temos uma estátua de uma mulher. essa mulher é uma mulher brasileira, paraense? Não, francesa. Olha só que loucura, gente. Nós importamos uma heroína, nós importamos um símbolo republicano, a mulher, né? E aí, gente, está dizendo, olha, até tomando ares de dizer à República, alto lá, aqui não passará, né? Com seus seguranças, com seus guardas armados, o Antônio Conselheiro está dizendo, república, aqui em Belomonte, você não entra. Aqui, nós não aceitamos todo o sistema republicano. E aqui, na quarta tirinha, né? Ele já está fazendo uma farofa, né? Uma homenagem ao Moreira César, né? Que comandou uma das expedições, que tinha como objetivo acabar com o movimento no interior da Bahia, né? Olha aí, eu tirei de uma tese aí, muito legal, que eu encontrei de um colega de história. Uma colega. Breve texto em homenagem à Moreira César, assinado por Xavier Pinheiro, exemplifica a tentativa de construir um... Assinado, não, assassinado, tá, gente? Perdão. Assassinado por Xavier Pinheiro. Através da memória dos grandes feitos dos heróis republicanos, heróico comandante da expedição contra isso. hordas fanáticas e sebastilistas de Antônio Conselheiro nos sertões da Bahia, vitimado pelo inimigo da pátria no seu posto de honra em defesa da república, né? Então, o dono da revista Ilustrada, ele botava muita fé, né? Ele acreditava muito na capacidade militar do Moreira, aí, né? Do Moreira César para destruir Belo Monte. Só que ele foi, né, assassinado lá por Xavier Pinheiro, né? Repetindo, olha, heróico comandante da expedição contra hordas fanáticas e, olha aí, gente, sebastianista. Aí, sebastianista, eu já te expliquei, sebastianista é monarquista, né? Então, ele foi morto no confronto e a revista Ilustrada queria transformar ele num ícone, num herói republicano, num herói brasileiro, né? Canudos e favela. O que tem a ver canudos e favela, né? Hoje, a gente não ouve muito mais esse termo favela no Rio de Janeiro. É muito mais comunidade. Mas existia um morro da favela lá em Belo Monte, né? Na vizinhança de Belo Monte, onde os soldados ficavam estacionados e, quando eles voltaram para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro passava por um processo de reurbanização. Então, muitos perderam seus casebres, as suas pensões, os seus quartos nos cortiços e eles não queriam sair do centro da cidade. E aí, eles foram morar num morro que hoje foi chamado de Comunidade da Providência. Então, após a Guerra de Canudos, os soldados, eles instalaram residência nesse morro e esse morro foi apelidado de favela, né? Favela é um arbusto do sertão nordestino que existia lá no acampamento onde os indivíduos ficavam em Belo Monte. Então, nós temos alguns nexos existentes aqui entre passado, presente, presente e passado. A memória, né? Já estamos acabando, vamos partir para o exercício, né? A memória, o que é hoje Belo Monte? Professor, dá para a gente pegar um avião, um carro, ir lá, ver e tal? Não dá, gente, né? Exatamente onde era Belo Monte, não dá. E por que não dá? No período da ditadura militar, né? Para apagar esse momento obscuro do exército brasileiro, foi criado um açude, né? Aquilo ali foi alagado de forma proposital e também para gerar água e combate à seca ali naquela região, né? Então, a construção do açude, Do tanque de água, podemos assim dizer, um grande tanque de água, né? Acabou apagando o direito à história, o direito à memória, o direito à própria identidade daqueles indivíduos que viviam lá, né? Dos seus, dos seus netos, dos seus tataranetos, né? Hoje poderia ser um ponto turístico muito grande, né? Muito legal para levar os alunos para conhecer, mas não, gente, né? Então, olha aqui, ó, como é que nós temos lá a região no nosso período contemporâneo, né? Tá alagado, uma mulher lavando roupa e lá próximo surgiu uma cidade, né? A cidade de Antônio Conselheiro Canudos, né? A cidade de Canudos na Bahia, a imagem de Antônio Conselheiro, né? A cidade de Canudos na Bahia, né? Em homenagem a isso, a todo esse contexto, pelo menos isso. Ok, gente? Os 200 alunos aí online tá ok o áudio? Podemos continuar? Vamos lá, gente, precisamos do feedback de vocês. Canudos não se rendeu, prova do Enem de 2015, exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo, vencido palmo a palmo na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, né? que todos morreram, eram quatro apenas, um velho, dois homens, feitos uma criança na frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados. Quem foi que escreveu isso? Eu, Frides da Cunha, né? Olha o nome do livro, Os Sertões. Segundo texto, na trincheira, no centro, no reduto, permaneciam quatro fanáticos, sobreviventes do extermínio, né? Era um velho, coxo por ferimento, usando o uniforme da guarda católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto, alto e mago, um caboclo, ao ser intimado para depor as armas, e vestiram com enorme fúria. Assim, estava terminada de maneira tão trágica e sanguinária, sanguinosa a guerra, que o banditismo e o fanatismo traziam a CESA por longos meses naquele recanto do território nacional. M. H. M. Soares, 1902. Então, olha o que ele escreveu sobre Belo Monte. Observe as palavras na segunda linha, fanático, quase terminando o texto, ele chama o movimento, aqui, não sei se dá para você ver aí o mouse, de banditismo e fanatismo. Você não pode cair no discurso dessas pessoas, tá? Os relatos dos últimos atos de guerra de Canudos fazem uso de representações. Representações. O que o primeiro texto representa? O que o segundo texto representa? Então, você tem que ver na ordem, inclusive, ele fala, nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertaneiros, respectivamente. O primeiro texto, ele deixou claro para vocês o que? Que o fim de Belo Monte foi uma manipulação, uma ignorância, uma hesitação, uma esperança ou uma abradura? O segundo texto representa o que? Tem características de que? De incompetência, solidariedade, obstinação, valentia ou loucura? O que que você acha? Alternativa correta, letra... Responde aí, mentalmente, letra E. O primeiro texto, de Euclides da Cunha, ele mostra coragem, ele mostra bravura dos últimos homens na derrota do movimento. Já o segundo texto, ele é cheio de preconceitos e demonstra que os indivíduos que lutaram até a morte eram um bando de loucos. Ok? Vamos pra cá, vem-te embora. Segunda questão, leia os itens a seguir e depois responda. Primeiro item, a guerra de Canudos deve ser compreendida dentro do contexto do Brasil coronerista e pós-república. Certo ou errado? Vamos lá, gente, vamos interagir. Primeiro item, certo ou errado? O Brasil vivenciava o coronelismo? Certo ou errado? O Brasil vivenciava o pós-república? Esse era o contexto? Certo, tá, gente? Esse item está certo. Falei isso na nossa última aula, e na aula de hoje também. Segundo, havia em Belo Monte por parte dos seguidores conselheiristas uma ideia de mercenismo? Falei também ao longo da nossa aula. Existiu mercenismo em Belo Monte? Sim ou não? Sim, né? Principalmente relacionado à questão dos seguidores de Antônio Conselheiro. Então, tá certo. 3. A ação de Antônio Conselheiro sempre teve restrita ao interior da Bahia? O Antônio Conselheiro, gente, ele propagou a palavra de Deus somente na Bahia? Não. Está errado. depois da destruição da cidadela Conselheiro foi preso e condenado à pena de morte? Não, né, gente? Está errado, né? Antônio Conselheiro foi morto num confronto, né? Semanas depois que encontraram o corpo dele. Então, ele não foi preso, né? Ele morreu num confronto armado. Então, os itens corretos são 1 e 2. Ok? Aqui nós temos os itens corretos que eu faço 1 e 2. pode explicar essa parte pós-república? É porque aconteceu pós-proclamação da república. Entendeu? É isso que a questão quer dizer. Pós o início da república. Ele não quer dizer que acabou a república. Porque até hoje a república não acabou. Nós estamos vivenciando até hoje o período republicano. Ok? Né? Então, a letra A. Terceira questão. A guerra de Canudos foi o confronto entre o movimento popular de fundo sócio-religioso e o exército da república ocorrido entre os anos de 96 e 97 no Arraial de Canudos, interior da Bahia. Vários foram os fatores que desencadearam essa guerra como, por exemplo, aí eu quero que vocês respondam. Ah, já passou. Aí, gente, é letra B, né? Alternativa correta. Letra A. A crença de que a monarquia recém-destruída seria restabelecida sobre o comando de Antônio Conselheiro? não, ele nunca pregou isso. C. O grande número de rezes sem donos espalhados pela região? Não, né? Tinha muitos proprietários que eram donos. D. Da chegada de imigrantes oriundos de vários estados do Nordeste em busca de novas terras para o plantio? Esse foi o principal fator? Não, claro que não. O principal fator é o quê? É que lá era um cenário de seca, né? Era um cenário que as pessoas passavam por miséria, onde tinha uma fome generalizada, onde o gado não tinha muito como sobreviver. Então, foi dentro desse contexto que surgiu o Antônio Conselheiros, os seus seguidores, né? E tudo isso que nós estudamos, né? Observe o comando da questão. Vários foram os fatores que desencadearam, né? Essa guerra, esse movimento social, tá certo? Então, é isso, gente. Bem fácil, bem tranquilo, né? Essa é a segunda parte, né? Eu quero que vocês escolham, gente, a nossa próxima aula, tá? Eu quero muito tratar de cabanagem, né? Eu acho que cabanagem seria uma boa pedida, né? Quem vai estudar para o concurso da PM e também para a galerinha do Enem. O que acham? Tá bom cabanagem, gente, para a próxima aula? Mas nós podemos discutir também Era Vargas, podemos discutir ditadura militar, bem que nós já vimos ditadura militar, né? Então, é isso, né? Cabanagem ou Era Vargas? Um desses dois aí. O que vocês acham? Acho que cabanagem seria top, né? Aí é meu Instagram, tá, gente? Sigam lá no Instagram. Toda semana tem lá uma postagem de história. Aqui é a portila que eu vendo. Mais de 70 páginas de prova de concurso público da PM. História, forte abraço, saudações bicolores. Quem puder fique em casa, se cuidem que o bicho está pegando. É muita gente morrendo, né? Morre mais gente aqui do que na Índia, que tem uma população de 1,5 bilhão de pessoas. Impressionante. por vários fatores. Tá certo, gente? Forte abraço. Até a próxima.